Bom dia a todos, bom, então faço a abertura oficial, primeiramente agradecendo a professora Miriam, a todos os presentes, né, docentes do Profiletras, docentes da casa, docentes de outros programas, alunos da Unesp, de graduação, do Profiletras, de outros programas, alunos do Profiletras Nacional, então das várias unidades de toda a rede, né, para mais esse encontro tão rico, que é tão especial para mim, exatamente pela disponibilidade de cara que a Miriam, quando entrei em contato, aceitou vir falar conosco. A princípio eu tinha pedido para ela falar um pouquinho sobre literatura e ensino, que é um pouco a área dela, né, a questão da literatura, enquanto juvenil, vou apresentá-la, mas como ela é também a nossa representante, né, na CAPES, conversando com ela, achamos que seria importante, principalmente nesse último dia, que é um dia de encerramento do webinário, que nós ouvíssemos um pouco sobre o Profiletras, sobre os programas profissionais, e como eles atuam, há pessoas aqui, Miriam, que não são do Prof, né, então a gente tem esse público um pouco diversificado, e aí a Miriam vai, então, fazer esse apanhado para nós, para quem não conhece, será maravilhoso, porque vai ouvir diretamente dela, né, e para quem conhece, é bom a gente pensar na estrutura do programa, em como institucionalmente a gente tem se organizado, que rumos, o que a gente tem que melhorar, que adaptações temos que fazer, quais os rumos que temos que seguir, né, então eu agradeço demais. Mas a professora Miriam Zapponi, ela tem graduação em Letras pela UEM, pela Universidade Estadual de Marigá, mestrado pela Unesp, aqui já fiz, não é, Miriam? Exatamente. Também aqui da casa, né? Orientando a do professor Carlos Fantinat. Aí, maravilha. Maravilha. Então, uma das coisas que eu disse para ela é, o bom filho a casa torna, né? É bom a gente ter, não só porque o UEM e a Unesp estão próximas, né, a CIS e Maringá, mas também para ter essas relações, né, eu acho que, para mim, pelo menos, que fui formada por Araraquara, e hoje dou aula em a CIS e no programa acadêmico de Araraquara, toda vez que eu vou, eu falo, nossa, como está diferente, né? Então, a gente revisita e vê essas mudanças, né? Então, ela tem o mestrado pela Unesp aqui de Assis, doutorado em Teoria e História Literária pela Unicamp, e pós-doutorado pela Universidade de Brasília. Atualmente, ela é professora adjunta da Universidade Estadual de Marigá, chefe do departamento, tem uma experiência gigantesca na área de Letras, com ênfase em Teoria Literária, e atua principalmente nos temas leitura, literatura infantil juvenil brasileira e ensino de literatura. Como também, eu já disse, é atualmente a nossa representante na CAPES. Então, é com esse olhar que eu queria, mais uma vez, agradecer e apresentar a professora Miriam, e passo a palavra a ela. Muito obrigada. Obrigada. Posso colocar o slide, ou você me diz quando você quiser? Tá, só um minutinho. É, para colocar. Eu gostaria de dar bom dia a todos, dizer que é um imenso prazer participar desse webinário da Unesp, até porque, como o Luciane já falou, eu sou filha da Unesp, assim como outros vários colegas aqui da Universidade, então a Unesp contribuiu para a formação, digamos assim, praticamente do nosso mestrado aqui, que hoje atende uma macro região bastante significativa, que vai de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, então é um prazer estar falando neste webinário específico de Unesp, porque ela é a minha universidade mãe, digamos assim. Gostaria de fazer referência novamente à participação da professora Marli Tereza Furtado, que foi minha professora também na UEM, e a professora do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Pará, e agradecer à Luciane pelo convite. Muito bem, nessa manhã, então, conforme a Luciane já disse, nós conversávamos sobre o que eu poderia falar, e a gente chegou à conclusão que uma fala institucional, já que eu estou na coordenação dos programas profissionais, seria bastante produtiva. Eu fico feliz aqui de ela me dizer que nós temos não só alunos de profiletras, mas alunos e professores também, que não são, digamos assim, que não fazem parte deste grande grupo que é o Profiletras no Brasil. Então, trata-se de uma fala que tem um caráter, um tanto institucional, uma vez que eu tenho andado, assim, conversado com várias pessoas de diferentes regiões do Brasil, e muitas vezes as pessoas nem sabem que nós temos na área de linguística e literatura programas que não são acadêmicos. Eu acho que o Profiletras fez um grande trabalho que foi esse de disseminar a ideia dos profissionais, mas ele não é o único programa, ele vai, vocês vão ver aqui pela minha apresentação, que ele é o maior programa, ele é um dos grandes orgulhos da área de linguística e literatura, não só pelos números gigantescos que ele tem, mas, sobretudo, pelo trabalho efusivo que tem feito em várias, uma cobertura ampla no Brasil inteiro, tá? Então, eu pediria para a Luciane iniciar para a gente ir falando dessa peculiaridade da área de linguística e literatura, que são os nossos programas profissionais. Lu, pode passar. Muito bem, eu intitulei minha fala, então, os programas profissionais da área de linguística e literatura e suas relações com o ensino básico brasileiro. Pode passar. Muito bem, na área de linguística, então, eu preciso fazer menção a esses dados que são institucionais, né? A nossa coordenadora atual é a professora Germana Salles, Araújo Salles, o professor coordenador adjunto é o professor José Magalhães, e eu estou, então, com a responsabilidade de fazer a coordenação e a questão da avaliação dos programas profissionais, tá? Para aqueles, pode passar, Luciane, Para aqueles que não sabem, não é? A CAPES é um grande órgão do Ministério da Educação, relacionado ao Ministério da Educação Brasileiro, que está responsável pela coordenação do, 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 de todo o trabalho de aperfeiçoamento de nível superior no país, né? Então, ela é uma grande agência que atua diretamente nos programas de pós-graduação, realizando duas ações específicas. A primeira ação específica é a de avaliação, tanto é que nós, da coordenação, fazemos parte da diretoria de avaliação na CAPES, denominada DAVE, né? E essa DAVE tem por objetivo realizar as ações de avaliação de todos os cursos de pós-graduação de todas as áreas no Brasil. A CAPES é um órgão extremamente importante, e ele tem um valor, digamos assim, que muitas vezes a gente passa desapercebido, porque nem todos os países possuem agências, agências como a CAPES, que fazem esse trabalho de levantamento de dados da situação da pós-graduação brasileira, e conseguem criar mecanismos homogêneos para avaliação de todas as áreas. Então, a CAPES, efetivamente, é um órgão extremamente importante no país, e que serve de modelo, inclusive, para outros países, inclusive europeus. Então, ao lado das atividades de avaliação, a CAPES também tem a responsabilidade de realizar a seleção e a aprovação dos cursos de pós-graduação que podem funcionar no Brasil. Então, a pós-graduação brasileira só existe, os cursos de pós-graduação só existem após serem chancelados por esta instituição, tá bem? Isso eu estou falando assim, porque, como você disse, nem todos são professores e conhecem exatamente como é que a coisa funciona, tá? Então, não, no Brasil não existe um grupo de professores que fala vamos fazer um curso de pós-graduação, vamos dar aula de pós-graduação. Esse grupo pode até se reunir, formular uma proposta, mas essa proposta precisa ser submetida a este órgão, que é a CAPES, que vai, então, dizer se o curso tem qualidade para ser iniciado ou não, tá bem? Então, são essas duas as funções da CAPES. A de chancelar e aprovar os cursos de pós-graduação e de, posteriormente, avaliar a qualidade desses cursos para que eles continuem existindo ou não. Pode passar, Lu. Eu já falei para vocês, então, a CAPES, sendo, portanto, um organismo de avaliação dos cursos de pós-graduação, ela atua diretamente com a questão dos alunos, dos docentes, das coordenações dos programas e das pró-reitorias. Então, nenhum curso é aprovado se ele não estiver dentro de uma instituição e se essa instituição de ensino superior não aprovar e se comprometer com a estrutura e com o funcionamento deste curso. Então, atualmente, com a nova ficha de avaliação da CAPES, nós fizemos, houve uma reformulação no sentido de valorizar mais ainda aquilo que a gente chama de uma avaliação mais ampla e multidimensional, de forma que agora a questão dos alunos está fazendo muita diferença nas fichas de avaliação de todas as áreas, né? Então, antigamente, essas fichas de avaliação, a avaliação da CAPES, ela trabalhava mais especificamente com a produção docente. Com a avaliação atual, vocês vão perceber, aqueles que são, sobretudo aqueles que são coordenadores, que a CAPES vai estar olhando a produção dos alunos, inclusive com a incorporação de trabalhos que são resultado de duplas entre professores e discentes, tá? Então, a CAPES realmente trabalha com essas quatro, com esses quatro agentes, os alunos, os docentes, as coordenações e as pró-reitorias de ensino, ok? Ou seja, não existem cursos de pós-graduação que sejam isolados, eles precisam estar instaurados dentro de uma estrutura maior relacionada com as pró-reitorias das IES, não é? E, por isso, daí associados à CAPES. Obrigada, não pode passar. Bom, a estrutura geral da avaliação da CAPES é composta, no nosso caso, dentro de um colégio de humanidades, nós temos vários colégios, colégio Vira, colégio Exatas, e o colégio de humanidades do qual a área de literatura e linguística faz parte, tá? E a gente tem, portanto, essa diretoria de avaliação, que é a DAVE, a ordem hierárquica é essa, a gente tem o colégio de humanidades, da qual eu, José e Germana fazemos parte, depois nós temos o CTC, que é o Comitê Técnico-Científico, que é formado pelos coordenadores de todas as áreas, a DAVE, que é a parte técnica ali da CAPES, que faz avaliação geral, o Conselho Superior e a presidência da CAPES. Então, essa é a estrutura organizacional ali que nós temos. Muito bem, pode passar. Muito, é, falando, eu fiz essa geral da CAPES só para as pessoas perceberem que os cursos estão atrelados a essa grande instituição que é a CAPES. Muito bem, tradicionalmente, a nossa área, que é uma das maiores áreas dentro do Colégio de Humanidades, e, portanto, dentre os vários colégios, ela tem tido uma tradição de criação de cursos de estricto senso, ou seja, cursos de pós-graduação, no modelo acadêmico. E no modelo acadêmico, a gente não tem um compromisso específico de geração de produtos e de relação estreita com a sociedade e com o atendimento de demandas da sociedade. Então, uma das características que vai, digamos, distinguir os programas acadêmicos dos profissionais é exatamente esse perfil voltado para atendimento de necessidades pontuais de grupos ou de instituições ou da sociedade de forma geral. Muito bem. Os programas de profissionais, eles têm uma, portanto, uma história bem menor do que os programas acadêmicos, e atualmente, na área de literatura, de linguística e literatura, nós temos oito profissionais em atuação, mais o Prof. Letras. E aqui eu já gostaria de fazer uma distinção entre esses dois tipos. Os programas profissionais, eles são programas voltados para atendimento dessas necessidades pontuais da sociedade, assim como o Prof. Letras, que está voltado para um segmento da sociedade que é a educação básica, mas os profissionais, eles são independentes, eles não são programas em rede, tal e tal como o Prof. Letras o é. Então, o que particulariza o Prof. Letras é o fato de ele ser um programa estricto senso, profissional, mas que está articulado em forma de rede. Então, nós temos várias instituições que são associadas, que são coordenadas por uma instituição, digamos assim, mãe, que é responsável pela coordenação geral do programa, que no caso específico, atualmente é coordenado pela professora Maria da Penh, professora Luísa, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Muito bem, eu inicio falando, então, para vocês, um pouco, para vocês terem noção do que é a nossa área nos profissionais, falando desses oito programas profissionais que nós temos. e eu queria dizer que no mês passado nós realizamos um fórum com esses programas profissionais e eu, apesar de conhecer já a ficha deles, as áreas de concentração, as linhas, etc., fiquei bastante surpresa com a... porque quando você conversa efetivamente, vê uma apresentação do programa pelo seu coordenador, você acaba vendo pontos que muitas vezes não aparecem ali nos relatórios da CAPES, né? Então, eu fiquei absolutamente surpresa e surpresa no sentido positivo com as excelentes iniciativas que nós temos em relação aos nossos programas profissionais. Então, eu começo falando deles para vocês. Nós temos lá na Universidade Estadual da região Tocantina do Maranhão, que é um programa novo, nós temos no Pará dois programas, no Rio de Janeiro dois programas, aqui no Sul nós temos o EL, né? Depois nós temos a Universidade Federal do Pampa, FACVEST, que é uma instituição particular e Fevale de Novo Hamburgo, que também é particular. E, evidentemente, o Prof. Letras, do qual vocês fazem parte, né? Que é o nosso grande, que é a menina dos nossos olhos, digamos assim, e que congrega 49 instituições associadas. Pode passar. Eu coloquei para vocês aqui em forma de mapa, para vocês verem que em termos de profissionais, a gente não tem uma abrangência muito grande desses programas. A gente está concentrado ali mais no Norte, depois no Sul e ali Sudeste com esses dois programas do Rio de Janeiro. E aí, quem faz a cobertura maior e ampla de todo o nosso território nacional é efetivamente o Prof. Letras, que tem ali no Rio Grande do Norte, na Federal do Rio Grande do Norte, a sua coordenação geral. Pode passar, Lucélia. Bom, eu não vou falar, não vou fazer histórico desses profissionais, porque ficaria muito cansativo, mas eu só vou, eu vou fazer algumas considerações em relação às normativas que nós temos hoje dos próprios letras. Atualmente, dos próprios letras não, dos profissionais, atualmente, os profissionais são regidos pela portaria normativa do MEC, número 60, de 2019. E ela criou esses mestrados profissionais visando fazer o quê? formar profissionais para desenvolver atividades que sejam de interesse público, e necessidade de atender essa demanda de profissionais que tenham uma qualificação bem enfática em relação às suas linhas de atuação, e formação de recursos humanos para o desenvolvimento socioeconômico do país. Então, um dos traços bem importantes dos profissionais é que eles precisam atuar nessa questão do desenvolvimento econômico e social do país, ok? Pode passar. E aí, os objetivos do programa, eu coloquei aqui, esses são mesmo os incisos da própria portaria, eu acho que é importante a gente entender isso, porque a gente começa a entender mais efetivamente qual é o papel, não só do próprio letras, mas desses outros profissionais, ok? Então, uma dessas funções, desses objetivos, é de capacitar esses profissionais para a prática profissional avançada e transformadora de procedimentos. Então, vejam aqui, eu acho que um aspecto que a gente tem que destacar é que, o que seria essa prática profissional avançada, né? Então, muitas vezes, a gente percebe que alguns programas, ou de forma geral, os programas, não só os profissionais, mas os acadêmicos, acabam falando de temas e a partir de abordagens que nem sempre são avançadas ou transformadoras. então, eu acho que esse é um dos focos principais que a gente precisa ter quando pensa em trabalhos de finalização de curso, né? De que maneira isso impacta a nossa área de uma forma transformadora e de uma forma inovadora. Depois a gente até pode discutir essa questão do que é inovação, mas enfim, esse é um dos pontos aqui dos objetivos. E o outro é transferir conhecimento para a sociedade atendendo demandas específicas e de arranjos produtivos com vistas ao desenvolvimento nacional, regional ou local. Este também é um aspecto interessante, porque a gente vê que os profissionais eles têm essa especificidade de atender essas demandas específicas, regionais, locais ou nacionais. Então, em função desse objetivo dos profissionais, muitas vezes é possível que a gente crie um programa profissional para atender uma demanda específica que ela é temporária, que ela é transitória. Então, no caso, a gente poderia até ter programas que estariam sendo criados para atender demandas específicas temporais. Então, vamos supor que a gente tem uma região onde nós tenhamos que formar, por exemplo, professores para dar aulas para indígenas. Então, poderia ser criado um programa para formar, por exemplo, um conjunto de professores ali, por exemplo, 200, 100 professores, e quando essa demanda terminasse, esse programa já estaria, digamos assim, concluído. Então, o profissional, diferentemente do acadêmico, ele tem esse perfil de ser um programa que trabalha em transitoriedade, só por aquele momento, e depois ele pode ser dissolvido ou concluído. Promover a articulação integrada da formação profissional com entidades demandantes de naturezas diversas. Este também é um ponto importante, olha, eu estou falando sempre na perspectiva da coordenadora da área de linguística e literatura, porque se a gente pudesse, esses objetivos são para cursos profissionalizantes de todas as áreas, né? Então, mas vejam lá, integrar e fazer essa articulação com demandantes de naturezas diversas. No nosso caso, os demandantes praticamente são escolas ou instituições, não é? Então, é sempre importante marcar nos programas profissionais quais são as entidades, as instituições com as quais esse programa dialoga para atender essas demandas todas. E contribuir para agregar competitividade, aumentar produtividade em empresas, organizações públicas e privadas. No nosso caso, é para aumentar a produtividade, para aumentar a qualidade do serviço do ensino básico brasileiro. Pode continuar, Lu. Bom, aqui eu só vou falar sobre os trabalhos finais, mas eu quero dar ênfase específica para o fato de que uma das orientações é de que esses formatos dos trabalhos finais possam gerar produtos inovadores, tá? Nós podemos discutir isso, pensar o que é isso, mas a ideia é de que a gente não produza mais daquilo que já existe, mas que nós tentemos alargar os campos de atuação e também as formas de atuação em termos metodológicos, já que nós falamos aqui na nossa área basicamente de atendimento à educação básica brasileira. E nos programas profissionais, cada regimento ou cada programa deve, desculpa, deve elencar ou descrever os formatos de trabalhos finais que eles vão exigir dos alunos para a conclusão do curso. No caso do Prof. Letras vocês têm uma aspiração específica que é a formação dos professores que atuam no ensino básico e vocês colocaram lá que o trabalho final, então, é sempre uma forma de intervenção, tá? Pode passar, Luciane. Muito bem. Agora eu vou falar mais especificamente do que são esses nossos programas, tá? O programa denominado Mestrado em Letras da região Tocantino do Maranhão, que é lá em Imperatriz, ele é um programa voltado para o ensino de língua e de literatura, mas o que ele tem de específico é que ele dá destaque para as questões identitárias da região. Então, a questão das culturas indígenas, as identidades culturais brasileiras, literatura língua, cultura e regionalidade, e eles visam, então, trabalhar com aqueles professores que precisam de um aperfeiçoamento, mas tentando sempre relacionar essa formação acadêmica dos estudantes com a realidade que eles têm ali, tá? Que é um lugar que eles trabalham muito com índios e trabalham, por exemplo, tem, eles têm disciplinas relacionadas à literatura e identidade cultural afro-brasileira, então, é essa a identidade, digamos assim, deste programa. Pode passá-lo. O segundo programa é o programa de pós-graduação em ensino e língua portuguesa e suas respectivas literaturas. Esse programa, ele está situado na Universidade do Estado do Pará, então, vejam que vocês têm o da região Tocantina e depois esse aqui da, de Belém, que também é um projeto voltado para ensino de língua e literatura, mais invertente para atendimento de professores que atuam na escola básica, como o anterior, mas ele já não tem aquela especificidade da questão das culturas afro-brasileiras, das identidades locais, tá, ele é mais geral. E também esses dois programas parecem ser meio parecidos, mas eles estão regionalmente, distantes um do outro e, portanto, atendem públicos bem diferenciados. Pode passar. Nós temos também o mestrado profissional em educação bilingue, que é um programa que iniciou ano passado e que deveria estar com as atividades agora no ano de 2020, mas que tem enfrentado vários problemas em função da pandemia, até porque eles precisam de uma estrutura extremamente específica, que é de tradutores, de libras, não é, e de uma situação que o ensino remoto muitas vezes não pode atender. Esse curso é um curso belíssimo, gente, que foi proposto pelo Instituto Nacional de Surdos e ele tem o objetivo principal de formar profissionais que atuem na área da educação bilingue para surdos, né, mas ele não está voltado especificamente para aquelas pessoas que trabalham com letras e linguística, mas para a educação especial, educação de várias áreas, procurando atender esse aspecto interdisciplinar, uma vez que a disciplina de libras, ela foi, não me lembro agora o número de decreto de 2005, que exigia, então, que todos os cursos de licenciatura tivessem, oferecessem uma disciplina, pelo menos, de formação de libras para os futuros professores. Não só isso, mas também fonoaudiólogos e outras áreas necessitam ter essa formação em libras. Então, vejam aqui que vocês têm um caso bastante emblemático do que é um curso profissional. Ele visa atender uma demanda bastante específica, então, nós temos uma demanda grande no Brasil para pessoas com formação em libras e esse curso, então, vem nesse sentido de atender a essa demanda. Eu me lembro que o decreto de 2005 sobre a questão da educação de libras falava que em até 15 anos, em até 10 anos, ele é de 2005, ou seja, até 2015, todos os cursos deveriam atender isso. Mas a gente, essa prerrogativa de se formar o licenciado, os professores, para que tivessem essa formação em libras. e até hoje, em 2020, nós temos situações problemáticas com cursos que não conseguem oferecer disciplina ou oferecem de modo precário porque elas não têm esse profissional. Então, esse é um curso que vem atender essa demanda muito específica e que vai ser, eu acho, uma demanda bastante duradoura aqui no nosso país. Pode continuar, Lu. O outro profissional, o outro mestrado, é o mestrado profissional em linguística e línguas indígenas, o Prof. Lint, que está lá também na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eles trabalham com os egressos de graduação ou os egressos de cursos de terceiro grau indígena, ou pessoas que trabalham nas áreas de saúde ou educação em área indígena, pesquisadores de língua e de culturas indígenas, e com esse público, eles esperam, então, oferecer uma formação que eles chamam de revitalização linguística, de modo a trabalhar todas as questões linguísticas relacionadas à questão da formação de indígenas, né, e também aceitam, digamos assim, alunos que venham de outras áreas de organizações governamentais e não governamentais que trabalham junto a povos indígenas. Esse é um outro mestrado profissional que eu acho que atende de uma necessidade premente que a gente tem, que é de atendimento da população indígena. Vocês vejam que até agora, inclusive, com a BNCC, a gente tem lá a questão de atendimento às diversidades, mas a gente não tem conhecimento, muitas vezes, de populações do campo, de populações indígenas, e esse mestrado, então, vem atender essa questão dessa necessidade de compreensão linguística dos povos indígenas e para atender pessoas que trabalham, seja com saúde, com educação, com essas populações. Então, é um mestrado profissional extremamente importante. Pode passar, Lula. Outro profissional que nós temos é o em letras estrangeiras modernas, que está sediado aqui na Universidade Estabual de Londrina, que é a nossa vizinha, né, Luciane, e ele tem por objetivo formar uma, formar pessoas para o exercício da docência em línguas estrangeiras através do aprofundamento de conhecimentos específicos e desenvolvimento de métodos, né, materiais didáticos para práticas inovadoras. Este também é um mestrado profissional, que eu acho que tem grande relevância, nós temos mestrados acadêmicos que trabalham com a questão de letras modernas, mas o que distingue estes programas deste aqui que nós estamos falando é essa questão da produção de material didático, de criação de métodos para ensino de língua estrangeira, ok, e é um programa que tem feito trabalhos muito interessantes. Pode passar. E o programa de pós-graduação em ensino de língua, agora nós estamos falando já do sul do país, que é da Universidade Federal do Pampa, situado lá em Bagé, lá em Baixinho, lá no nosso país, que trabalha com a qualificação da docência na área de linguagem também, e tem esse objetivo de estimular práticas inovadoras de produtos pedagógicos por meio de aprofundamento dos estudos teóricos. Eles trabalham com língua materna e adicionais e leitura escrita nas práticas escolares. Esse é um programa também novo, não tão novo, mas é, que tem feito produtos muito interessantes, se vocês puderem entrar depois na Universidade Federal do Pampa, do Unipampa, colocar mestrado profissional em letras, e vocês conseguem acessar, então, os trabalhos feitos em 2019, 2018, 2017, e são produtos muito interessantes, tá? Pode passar. Agora nós temos as particulares, o mestrado em práticas transculturais, que é de Lages, ali em Santa Catarina, e eles trabalham numa vertente de, digamos assim, de produção de materiais didáticos, didáticos, mas numa vertente bem tecnológica, né? Eles trabalham com a visão integrada de sociedade, mas a ideia do programa deles é a criação de produtos que tenham uma interface bastante próxima a produtos digitais e tecnológicos, ok? Eu tentei trazer para vocês alguns modelos de produtos, mas eu tive pouco tempo para preparar essa apresentação e nem todos os sites estão atualizados com os produtos, então eu teria que entrar em contato com o coordenador para pedir, então eu não consegui fazer isso, mas esses produtos devem estar em online para que todos possam ter acesso posteriormente. Pode continuar. E acho que o último agora é o mestrado profissional em letras, da FEVALI, que é uma instituição privada lá do Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo, que também trabalha com essa questão do ensino, e esse mestrado ele surgiu para atendimento de necessidades bem específicas, que foram as escolas da FEVALI, que é um grande vale ali, e eles então se reuniram para atender demandas que as escolas, tanto particulares quanto públicas, tinham naquele momento, tá? Eles então fizeram várias turmas e agora estão com um pouquinho de problema em relação aos alunos, né? a falta de demanda, mas em função de que as bolsas do programa são um pouco caras, porque a universidade é particular, mas eles produziram também muito material didático. Muito bem, podemos prosseguir. Bom, então depois desses oito programas profissionais, apresentação desses oito, um outro programa que entra dentro da modalidade profissional é o Prof. Letras, que é o grande gigante da nossa área, digamos assim, que é a menina dos olhos. Então vamos conhecer um pouquinho esse Prof. Letras. Porque às vezes vocês têm uma noção do Prof. Letras de vocês aí, da instituição muito particular de cada um, e a gente também precisa ter uma noção da dimensão do Prof. Letras em relação a outros programas. Então aqui eu coloquei para vocês um progressivo em relação ao 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 do Prof. Letras. Então em 2018 nós estávamos com 1.666 alunos e acumulávamos um total de 536, desculpa, acumulávamos não, naquele ano foram 536 diplomados, né. Então vocês vejam que o Prof. Letras sempre foi num crescendo de de demanda, né, e assim o número de decentes foi sempre crescendo. Pode passar. O Prof. Letras também é um gigante, a gente diz isso, que é um gigante, em relação a outros Profes que nós temos de outras áreas. Então vocês podem ver ali, não sei se conseguem enxergar, mas é o Prof. Filosofia, Prof. Sociologia, Prof. Biologia, Prof. História, embaixo do Prof. História nós temos aqui o Prof. Letras, tá certo? E o Prof. Letras ele tem atualmente quase 600 docentes e um total de decentes que chega a 1.600 ou um pouco mais de 1.600 inscritos matripulados, tá? E nesse sentido ele vai se tornar o segundo Prof. Maior do Brasil, seguindo o maior Prof. que nós temos, que é o Prof. Mate, que inclusive é o maior porque ele foi o primeiro Prof. a ser criado, tá certo? Então vejam aqui como é que esse curso é grande. E ele, pode continuar, e ele também um profissional extremamente importante, porque como vocês viram, aqueles oito profissionais, eles estão situados ou na região norte ou lá na região sul, um pouquinho no sudeste. Mas o Prof. Letras ele tem uma grande cobertura nacional, não é? Então vocês podem ver aqui todas as, todas as unidades da federação aqui, onde o Prof. Letras atua, nós temos aqui unidades, né, estados que tem um programa, no caso de Acre, Alagoas, Tocantins, Santa Catarina, mas nós temos, por exemplo, estados que tem dois programas, como Mato Grosso, Ceará, Rio Grande do Norte, e três programas, e até estados que possuem cinco programas, como é o caso de Amapá e Minas Gerais. Então vejam que a cobertura do Prof. Letras é muito, é muito grande, não é? O que faz desse programa um programa extremamente estratégico para o desenvolvimento da nossa área e para a formação dos docentes do ensino básico. Pode continuar. O número de docentes titulados pelos profs. Então aqui também para vocês terem uma noção do Prof. Letras em relação a outros profs de outras áreas. Há programas que ainda não formaram ninguém, porque a gente, porque são programas novos, mas no caso do Prof. Mate, que já tem uma tradição maior, até 2018 havia 4.281 titulados, e o Prof. Letras estava com 1.648 e agora certamente já é muito mais. Mas vejam então vocês que nesse período de cinco anos foram formados 1.648 novos... Míria? Míria? Alô? Eu retornei agora. Eu retornei agora. Acho que caiu um pouquinho. Muito bem. Então, esses mestrados, eu estava dizendo então da importância do Prof. Letras e da... e da produtividade desse Prof. Letras e da capacidade que ele tem de formação de alunos, de professores para a educação básica. Pode passar, Lu. Então, qual que é a ideia? Pode passar. A ideia desses mestrados profissionais, né, em rede, né, é efetivar essa formação continuada dos professores, né, a nível de pós-graduação em estrito do censo para... nas várias áreas da educação brasileira, no nosso caso, linguística e literatura, fazendo essa rede nacional, né, para promover o quê? O objetivo básico dos profs é efetuar melhorias na qualidade do ensino das escolas de educação básica brasileiras, tá? Bom, mas aí fica a pergunta, como é que esses profissionais, para além do óbvio, né, como é que esses profissionais podem atuar e qual é a força, o impacto deles na... 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 na formação, né, e na melhora, então, dessa escola básica. Então, para pensar um pouquinho na dimensão, né, e na importância desses programas dentro da educação brasileira, eu trouxe alguns dados aqui, porque muitas vezes a gente... a gente costuma enxergar o mundo muito pela nossa ótica, e a nossa ótica está muito cerceada pela nossa inserção cultural, local, né, e às vezes a gente perde a visão, ou às vezes nem conhece uma visão do todo, do geral. Então, eu trouxe alguns números da escola básica para a gente poder pensar um pouquinho sobre isso. Esses dados foram tirados do INEP, né, das bases do INEP, e que estão lá nas referências posteriormente. Então, dados sobre a educação básica, sobre a formação docente no Brasil, segundo o Censo Escolar de 2019. Então, para vocês terem uma ideia, né, as matrículas do ensino básico brasileiro, seja em educação infantil, fundamental, médio, profissionalizante, e, e, de educação especial, ela chega em todas as redes estaduais, municipais, federais, etc., a 47.874.246 estudantes. Falando, assim, esse número friamente, como a gente pode pensar, né, pode ler aqui, a gente não tem dimensão do que é isso, mas aí a gente começa a comparar com outros números, e a gente vai ver o tamanho, né, o gigantismo desse sistema básico brasileiro. Só para a gente ter uma ideia, a Austrália tem mais ou menos 26 milhões de habitantes, a França tem 67 milhões de habitantes, a Argentina tem 45 milhões de habitantes, e nós temos 47 mil, quase 47, 45 milhões de estudantes, ou seja, o nosso contingente de estudantes na educação básica brasileira é o equivalente a populações inteiras de alguns países. Então, isso significa que não é pouco, que essa quantidade de alunos que nós temos na escola brasileira é enorme, é um número absurdo. Então, a gente vê que não é à toa que as editoras ficam completamente ensandecidas quando elas participam dos programas lá de compra de livros pelo governo, porque o número de alunos que essa escola tem que atender é enorme, tá, isso vai dar cifras de milhões e milhões na compra de livros. Para a gente especificar um pouquinho mais, a educação infantil, pode voltar, Lu, a educação infantil tem oito milhões, a educação fundamental que é o grosso, digamos, dessa nossa, desse número de alunos tem 26 milhões, ensino médio é bem menos, sete milhões, quase oito milhões e os outros dados para vocês verem ali, pode passar. A grande maioria dos nossos estudantes está na escola pública, a rede privada atende só 9 milhões, tá, de estudantes perto daqueles 47 milhões. A maioria, a maioria não, são, tem um equilíbrio de gênero, mulheres e homens, mas isso não é um dado importante para a nossa apresentação, pode passar? Pode passar, Lu. Bom, aqui vem um dado bastante interessante, o quantitativo de instituições de ensino superior no Brasil, tá, isso também, ai, faltou, ficou errado ali, era quantitativo, faltou um ti, mas tudo bem, nós temos no Brasil atualmente 198 universidades, o que significa aqui ensino público, né, centros universitários são 294 espalhados pelo país, faculdades, que ensina, que significa ensino privado, 2076, institutos federais e CFETs, 40, isso dá um total de 2.608 instituições de nível superior, sendo que menos, menos de 10%, são instituições públicas, né, e digamos assim, de qualidade, que no caso, que são representativas das universidades. Então, o que que eu quero abstrair desses dados aqui? É que considerando esse pequeno número de universidades, as federais, as estaduais, é possível perceber que grande parte da formação superior no país é feita por instituições particulares. Então, os médicos, os engenheiros, os físicos, os agrônomos, os professores que se formam no país inteiro, eles são formados em grande parte por universidade, por faculdades ou centros universitários. E isso também vai acontecer, evidentemente, em relação às licenciaturas, tá? Ou seja, a maior parte dos professores que estão na escola tiveram formações em instituições de ensino superior particulares. universitários, o que significa que nem sempre a formação que esses profissionais recebem é a formação, digamos, de excelência que nós gostaríamos que eles recebessem. Pode passar. Muito bem. Agora eu passo a mostrar alguns dados em relação aos números de professores no Brasil. nós temos dois milhões e meio de professores atuando no país, tá? Esses professores estão basicamente no ensino básico, eles trabalham lá no ensino básico com dois milhões e cento e noventa. E no ensino superior nós temos trezentos e noventa e sete mil, sendo que cento e oitenta e três são no superior público e duzentos e quatorze no privado. O que comprova, né, evidentemente, que a formação no ensino superior no Brasil se dá efetivamente por meio de instituições particulares, ok? Pode passar. Bom, mas o que mais importa pra nós aqui é a quantidade de professores que atuam no ensino básico, que são dois milhões e duzentos mais ou menos. E, a gente vai observar aqui que o nível de escolaridade desses professores, né, quando o ideal seria que todos tivessem nível superior, a realidade não evidencia isso. Então, nós temos aqui professores com formação de nível superior, setenta e seis por cento. Professores com formação de nível médio, onze por cento, ou normal ou médio, onze por cento, e fundamental, zero vírgula três por cento. Ou seja, o ideal seria que nós tivéssemos cem por cento desses professores, né, com formação de nível superior. Mas isso não acontece. No caso específico da área de língua portuguesa, nós temos atuando hoje um total de quase cento, de mais de cento e sessenta mil professores. Só que quarenta por cento desses professores de língua portuguesa não possuem cursos de licenciatura. Ou eles têm bacharelado, né, outros cursos, mas eles não têm licenciatura. E um dado que pra mim é bastante importante desse contingente aí de dois mil cento e noventa e seis professores, apenas trinta e quatro por cento, né, desses que atuam no ensino básico, eles têm pós-graduação. Então, é o que eu coloquei na última frase aí. Apenas quinhentos e cinquenta e três mil trezentos e sessenta professores possuem títulos de pós-graduação estricto senso. Sendo que desses trinta e quatro, setenta e oito por cento são mestres e trinta e cinco mestres e trinta e oito vírgula cinco são doutores. Isso aqui eu tô falando de todas as áreas, tá? Pode passar. Então, o que é que eu queria evidenciar pra vocês? Pode voltar no anterior, Lu? Fazendo favor. O que eu gostaria de evidenciar pra vocês é que o Brasil ainda possui uma, digamos, uma necessidade muito grande de formação e de formação dos professores, uma vez que vocês estão vendo aqui que muitos deles não possuem nível superior, muito menos pós-graduação. O Brasil, então, precisa efetivamente de programas que possam patrocinar a mudança de grau desse professor, de um simples licenciado ou graduado pra um pós-graduado, mas ao mesmo tempo ele precisa que esse professor seja formado, ele passe por processos de formação contínua. E nesse sentido, os únicos programas que nós temos pra efetuar isso são os cursos de pós-graduação, não é verdade? E nesse sentido, quando a gente pensa que o ensino básico está descoberto de professores que têm uma capacitação e uma formação adequada pra estarem atuando, não é? a única saída que nós temos pra patrocinar essa inserção dos nossos professores de ensino básico no processo de aperfeiçoamento são os cursos de pós-graduação e especificamente os cursos profissionalizantes. Então, vejam no caso da língua portuguesa que é atualmente o componente curricular que tem o maior número de formação adequada, ou seja, dentre todas as áreas, deixa eu pegar esse dado aqui, dentre todas as áreas, o melhor índice de adequação da formação docente é da língua portuguesa, onde desses 161 mil professores, 64,4 tem formação específica na área, tá certo? O que já demonstra um avanço da nossa área em relação à física, à história, à matemática, etc, porque isso já reflete o esforço da área em ter formado este contingente de professores com essa especialidade na sua formação, tá? Muito bem, o que mais que eu quero mostrar? Pode passar. Pode passar. Então, vejam bem, a relação que eu gostaria de fazer aqui é de mostrar esses programas profissionalizantes e a sua interseção com a questão do ensino básico. Portanto, eu entendo que esses programas todos, particularmente o Prof. Letras, porque faz essa grande cobertura do país, ele é uma importantíssima política pública de desenvolvimento para a educação básica brasileira que apresenta inúmeros obstáculos. Obstáculos, sobretudo, da formação dos docentes, obstáculos em relação às didáticas e às metodologias utilizadas na sala de aula para que a gente possa evitar evasão, para que a gente possa contribuir para uma melhor formação do cidadão, outro aspecto que eu acho que é importante é que esses programas representam uma política de qualificação profissional do docente e ao longo prazo de melhora da qualidade da escola brasileira. Porque quando a gente pensa em formação do docente e um docente que tem qualidade para atuar, que tem atualidade, que tem conhecimento do componente curricular que ele ensina, evidentemente, ao longo do tempo, a gente vai fazendo o quê? Uma melhora dos níveis de escolaridade, de escolarização desses indivíduos que estão na escola básica. E, finalmente, eu acho que esses programas contribuem e podem contribuir ainda mais como fonte de insumo didático e metodológico para o desenvolvimento tanto do conhecimento da área, porque muitas vezes a gente trabalha nos cursos com a questão teórica e, ao mesmo tempo, com a questão da prática. Então, eu acho que esses cursos podem providenciar o aumento do conhecimento da área, mas também de metodologias de ensino com foco em inovação, em qualidade, em avanço técnico e em avanço teórico. Eu falei de forma muito... Eu coloquei aqui alguns exemplos, mas eu acho que eu nem vou fazer isso porque eu acho que, de repente, os coordenadores dos programas podem ficar assim se o mais eu ter selecionado um e não o outro. Mas o que eu gostaria de dizer é que eu fico lá sapeando os programas profissionais, olhando os repositórios para ver os tipos de trabalho, para ver os produtos, e eu encontrei coisas muito interessantes quando eu fiz essa minha busca. Eu encontrei projetos de organização de rádio com programas de literatura, eu encontrei programas de organização de coletâneas de fanzines, eu encontrei muita coisa sobre ensino de língua, sobre ensino de língua estrangeira, em relação ao próprio letras especificamente, eu não vou falar porque eu tentei entrar no repositório, mas eles me levavam para o trabalho, e depois eu não conseguia acessar o link dos produtos, e também muitas vezes não havia produtos que, digamos assim, que tivessem sido gerados daqueles trabalhos, tá? Mas eu quero dizer que há muita coisa boa, tá? Quero dizer que nós, da área de literatura e linguística, temos muito a fazer dentro dessa ceada que eu apresentei, desse cenário dos contingentes numéricos que a gente tem aí do ensino básico brasileiro. Eu gostaria de fazer uma menção especial, quer dizer, eu gostaria que os programas profissionais não ficassem chateados de eu ter falado essa coisa de própria letra, ser a menina dos olhos, porque efetivamente é, uma vez que ele é um programa que atinge todas as regiões, ele tem essa capacidade, essa vascularidade, de poder chegar perto de todos esses professores da escola básica brasileira. E tem um aspecto também que eu gostaria de chamar a atenção em relação ao Prof. Letras, que é o fato dele ter instituído, né, a linha de concentração dele, a área de concentração tem duas linhas, a efetividade que o Prof. Letras deu para as questões do ensino de literatura, que a gente sabe que tradicionalmente o ensino de língua e as preocupações linguísticas sempre foram muito prementes no país e nem sempre a literatura ocupou um espaço, digamos, importante como a gente está tendo nesse momento agora e eu queria fazer mensal ao fato de que o Prof. Letras tem feito um papel muito importante nesse sentido, tá? A gente sabe que historicamente a literatura nunca foi um componente curricular, ela sempre foi um conteúdo ministrado dentro de língua portuguesa e nesse sentido o Prof. Letras deu um passo adiante nesse, no sentido de evidenciar essa importância do ensino de literatura na escola básica brasileira e nos programas de pós-graduação profissionais, ok? Gente, era isso, eu trouxe esses dados mais para nós conversarmos e pensarmos de que maneira outras, né, além dessas que eu já falei, nós poderíamos então capilarizar mais ainda esses profissionais em termos de Brasil e parabenizo finalmente a Luciane pela iniciativa do webinário e parabenizo também professoras Penha e Luísa que tiveram a iniciativa de criar o webinário dos Prof. Letras que eu também estou acompanhando e que não tiveram em nenhum momento menos de mil visualizações no YouTube. Isso não é pouco, isso é muito, significa que é um trabalho de garra e que evidencia a pujança da nossa área de linguística e literatura neste Brasil de meu Deus com esses dados tão estarecedores dessas demandas imensas que nós temos na educação básica brasileira. Era isso, gente, espero que a gente possa abrir um debate e conversar um pouco mais sobre essas questões todas. Obrigada. Eu que agradeço, Miriam. A Miriam trouxe para nós um pouco a essa noção ampla, né, inclusive os dados numéricos para a gente ter essa ideia, né, Miriam, desse gigantismo que o Profiletras tem nesse país que também é continental, né, então eu acho que essa é uma questão importante. Tem aqui alguns comentários no chat, conforme você foi colocando, né, de pessoas que foram dizendo eu não tinha nunca pensado que o nosso número de alunos no Brasil é o número de um país inteiro, né, é o número de uma população de um país inteiro. E eu acho que isso vai nos fazendo ter a dimensão do nosso trabalho, da nossa responsabilidade, né. Com certeza. Eu acho assim, Luciana, acho que a gente, muitas vezes, a gente não sabe a importância do trabalho que nós fazemos. Tipo assim, um webinário que atinge mil professores, por exemplo, mil e quatrocentos professores, isso não é pouca coisa, gente, isso é muita coisa. E assim, quando a gente olha a configuração da nossa área em relação a outras áreas, a gente fica assim, realmente pasmo o quanto nós trabalhamos. a área de literatura e linguística trabalha muito, gente, nós somos muito pé de boi, como diz o outro. Nós trabalhamos muito, nós fazemos muitas coisas, entende? E nós atendemos um contingente muito significativo de professores. Eu estava fazendo umas continhas aqui outro dia com meu marido, só que isso tudo ainda parece pouco diante desse gigantismo dos números. Sabe por quê? Porque em cinco anos o Prof. Leia transformou seis mil e poucos professores, né. Nesse contexto, contingente que a gente tem de mais de 160 mil professores, nós vamos demorar muitos anos até que nós consigamos formar todos. Vocês estão entendendo? Então, assim, é uma iniciativa que tem um curto período de tempo de existência e ela ainda precisa existir durante muito tempo até que a gente consiga atingir um quantitativo mais significativo. Gente, 40% dos professores que estão em sala de aula não terem uma especialização, um mestrado, é muito pouco. Nós podemos fazer muito mais. Então, vocês estão entendendo a importância que esses cursos têm? É isso que eu gostaria de focar. E às vezes a gente fica achando assim, ai, 1.400 pessoas, 700 pessoas. Não, isso é muito, mas é pouco ainda diante de 160 mil. Quer dizer, nós vamos, se a gente fosse, se eu for trabalhar com o número absoluto dos profs, tá, do contingente de 2.190 professores que a gente tem, nós demoraríamos quase mil anos para formar se a gente for nessa mesma velocidade. eu digo de todas as áreas, tá? Eu não fiz a conta em relação a 160 mil de língua portuguesa, mas demoraria muito. Então, a gente, a gente vai dar passo de tartaruga para formar todo esse número, vocês percebem? Mas, ao mesmo tempo que a gente demoraria, a gente vê a importância, porque isso é absolutamente fundamental para que a escola brasileira melhore. Isso que você está colocando é tão importante, né, Miriam? Porque aí a gente também tem que pensar o quantitativo e o qualitativo disso, né? Exatamente. Como é que a gente vai pensar a construção de produtos, mas, ao mesmo tempo, não há solução mágica do dia para a noite, né? Não dá para fazer, usar pó de pele em pimpim ou usar uma varinha mágica e resolver, né, os problemas abissais que esse país tem na educação. Então, é um processo, parece um trabalho de formiguinha, mas ele tem que existir processualmente e a longo prazo para a gente ter, inclusive, a ideia, né, dessas questões todas. Você colocou alguns exemplos, até você falou, ah, não vou colocar por ciúme, né, porque alguém pode dizer, não, mas aqui também tem. E é verdade, né, isso acontece. Eu fiz a mesma coisa quando trouxe os depoimentos, aí eu botei todos os depoimentos no YouTube para ninguém ficar com ciúme também. Então, como é que a gente faz essas questões para que essas questões apareçam? Então, por exemplo, ao mesmo tempo que a gente tem no PROP, especificamente, né, muitos prêmios, né, de, com produtos premiados em concursos, né, professor Natadeia, professor do Brasil e tal, a gente também tem muitos egressos que já estão no doutorado e ao mesmo tempo atuando ainda no ensino básico. A gente tem vários alunos que, inclusive, nos procuram perguntando, quando é que vai ter um doutorado profissional? Eu não quero o acadêmico, né? Então, quando eles colocam isso, é porque eles sentiram na pele, porque passaram pelo PROP, a diferença entre o profissional e o acadêmico. Eu queria um pouco que você falasse mais, assim, sobre isso. que você citou no começo, né, mas eu acho que isso é fundamental para a gente pensar, até para a gente ter uma noção, aqueles que não atuam necessariamente no programa e tal, como é que eu escolho? Por que eu escolho um profissional e não um acadêmico? Ou por que eu escolho um acadêmico e não um profissional? Eu que atuo nos dois, por exemplo, vejo uma diferença de perfil, de estrutura, etc., né, E aí eu acho que é interessante a gente pensar, né, nesse chão de sala de aula e nessa questão que você colocou tão bem, né, que é a desigualdade social e a demanda social forte, né? Então, não é simplesmente desenvolver um produto, mas é atender a uma demanda social, não de uma maneira pontual, mas processual, né? Olha, Luciane, você está me fazendo refletir sobre umas coisas que eu não tinha pensado, agora com a sua pergunta. Bom, primeiro eu vou falar da questão da diferença do profissional e do acadêmico. Nós temos quase, nós temos quase, não, 160 programas em funcionamento, né, na área de linguística e literatura. Desses 160, eu não vou lembrar o número exato, 164, 163, não lembro, tá? Nós temos esses oito profissionais e os demais são todos acadêmicos. Mas o que eu noto quando a gente olha para os programas assim, é que alguns programas acadêmicos têm uma forte pegada para o profissionalizante. Mas eles não sabem isso, até porque quando eles foram criados, não havia o programa profissional. E eu falo isso pensando especificamente no programa onde eu trabalho. É um programa que já tem mais de 20 anos, 25 anos agora, e ele é um programa que tem uma vertente muito voltada para a educação básica, que é, inclusive, na qual eu trabalho, que é a formação do leitor, campo literário e formação do leitor. Mas, assim como a minha, a gente tem na área de linguística, também uma questão de formação de professores ali. E nós acabamos de fazer o nosso encontro de egressos por conta das exigências também da CAPES. E você sabe que eles fizeram o encontro de egressos sozinhos, só eles. E uma das reivindicações que eles fizeram no documento que enviaram a coordenação foi de que o curso trabalhasse mais nesse atendimento das necessidades da escola básica. Você acredita? Ou seja, eles fizeram parte de uma estrada acadêmica, que tem, claro, um perfil bem profissional voltado para ensino, porque na época não existiam os profissionais, e a solicitação deles é essa. Porque, basicamente, a nossa área, ela atende a quem? Ela atende professores. Então, eu diria que a diferença entre o profissional e o acadêmico é de que o profissional tem essa vocação, esse objetivo de atender essas demandas postas pela sociedade, que no caso da nossa área, é especificamente o quê? Educação básica. E os acadêmicos têm um compromisso com a formação intelectual, com a qualidade da pesquisa propriamente dita. Porque é muito diferente você formar, vou falar da minha área literatura, é muito diferente você formar um profissional lá da área de literatura que tem um amplo conhecimento sobre o Guimarães Rosa, que vem para um programa de mestrado acadêmico para ampliar e para aprofundar o conhecimento da área sobre aquele objeto, sobre aquele autor, sobre aquele texto, aquele conjunto de textos, etc. Esse profissional, ele pode não ter compromisso nenhum, e normalmente, eles não estão vislumbrando questões do ensino. E os programas que têm vocação profissional, embora não sejam profissionais, eu, que são efetivamente profissionais, eles teriam essa preocupação com a criação de produtos, de metodologias, de debates que cercam à questão da educação, que eu acho que é o principal. Eu estou falando de educação, mas nem sempre é educação, por exemplo, no caso, nem sempre é, não, é quase sempre educação, estou pensando no caso do programa lá de surdos, não é? De Libras. Eles vão atender não só pessoas de letras linguísticas, mas eles podem atender, por exemplo, um antropólogo, então eles têm uma demanda muito específica que é o trabalhar com a questão da língua Libras, ok? Mas eu acho que é essa que é a diferença básica. Agora, eu entendo que há vários programas acadêmicos que têm perfis bem profissionais, e é até por essa questão histórica, que eles foram criados antes dessa legislação dos profissionais. E aí já vem outra questão também, ao fato de que a área está aberta, e nós temos uma política na área de criação de novos profissionais, com demandas diferentes, percebe? Então, eu acho que ainda há muito, a gente fala, nossa, são 160 programas, nós somos uma das maiores áreas da CAPES, tá? Mas ainda nós temos que ocupar espaço. Vocês vejam que em relação à realidade Brasil e aos números do Brasil, nós temos um espaço grande a ser ocupado, tá? Então, a área incentiva propostas de profissionais, né? E a área tem um grande interesse e um grande orgulho desses profissionais que nós possuímos, tá? Sobretudo, o Profiletras. Eu vi aqui no chat alguém escrever, olha, que bom saber que a área está preocupada com o Profiletras. Bom, eu nunca escutei que a área não estivesse preocupada com o Profiletras, né? Mas vejam, eu acho que a gente teve um certo ruído nesse sentido, porque a área ficou um tempo sem coordenador de profissionais. Nós tínhamos uma profissional que posteriormente saiu, eu entrei no ano passado, mas até que eu me interasse de tudo, demorou um pouquinho, e aí depois veio a pandemia, então eu não consegui organizar ações mais específicas. Mas, gente, o Profiletras é um orgulho da área, né? Junto com esses demais profissionais. E é um orgulho não para a área, é um orgulho para o Brasil que nós tenhamos um programa como esse que esteja preocupado com a educação básica brasileira. Como eu coloquei para vocês, diante desse gigantismo, nós temos muito trabalho a fazer. Perfeito. Tem uma questão aqui do Matheus que ele coloca assim, nesses anos de mestrados profissionais, houve em algum momento de CAPS, algum movimento para aproximar as relações, por exemplo, entre PIB de português e Profiletras? Porque os meninos da graduação que fazem parte, né? Ouvindo você falar, Miriam, fica evidente para mim, pelo menos, a necessidade de valorizar o PIBID para se construir um projeto de formação de professores de longo prazo, em parceria, claro, com a formação em nível de mestrado. Olha, eu não conheço ações específicas, talvez Luísa, que nos escuta e tenha, possam lembrar de casos mais específicos, mas eu conheço programas, programas eu não conheço, mas evidentemente, eu, por exemplo, que já fui coordenadora de PIBID, a nossa ação é toda voltada para a escola, não é? E a residência pedagógica da mesma maneira, então eu responderia para essa pessoa que perguntou que a gente tem, que a gente pode perceber esses diferentes programas como programas que já são nascidos de forma alinhada, porque o PIBID e o Residência Pedagógica, eles estão patrocinando a formação no nível já da graduação e trazendo esse aluno, né, para discussões relativas ao ensino. Então, posteriormente à licenciatura ou ao bacharelado que ele, curso de licenciatura só, posteriormente à licenciatura que ele está fazendo, ele tem a oportunidade já de se engajar em programas profissionais, mas daí o importante é que o estudante conheça quais são os programas profissionais que a gente tem, né, porque como eu falei no início, há um desconhecimento da área, um desconhecimento muito profundo em relação ao que são os profissionais, né, e eu quero dizer que inclusive quando, não sei se vocês se lembram disso, mas eu me lembro que eu vivenciei isso aqui na minha universidade, quando o prof começou, quando os profs começaram e o prof letras começou, havia, inclusive, entre os colegas da pós-graduação, uma certa, como é que eu vou dizer, desconfiança da paridade do programa. inclusive as pessoas colocavam assim, que os professores que não eram tão bons é que iam lá para os profs, vocês já escutaram essa coisa? Ou eu ia até, eu ia até, desculpa te botar, eu ia até dizer assim, ainda há hoje menos do que havia no começo, mas um preconceito até com relação a isso. então você falou tudo, Luciana, eu nem queria falar essa palavra, mas assim, existia sim, gente, e a luta certa, ainda tem gente que olha de olho torto, então, assim, há muitos pesquisadores cuja qualidade eu não quero de maneira nenhuma colocar em questão, mas que por fazerem pesquisas de cunho muito acadêmico ou exclusivamente acadêmico, eles não se dão conta da necessidade desses programas, então realmente havia este olhar enviesado para o Prof. Letras e que essa é uma coisa que eu espero como coordenadora dos profissionais, eu espero de coração que a gente possa acabar com isso e eu quero ter mais oportunidade de falas como essa para mostrar para o Brasil, para mostrar para as pessoas a importância desses cursos, porque é muito legal que a gente esteja preocupada lá com os aspectos fonéticos, fonológicos, com a crítica literária, com a fortuna crítica do autor X e o autor Y, tudo bem, isso é legítimo e isso é importante para que a gente amplie o conhecimento da área, para que a nossa área se qualifique, mas também é importante que a nossa área olhe para as demandas sociais que são feitas para nós em termos de atingir esses profissionais que precisam ser qualificados para a sala de aula. Então, assim, a postura da área e digo não só em meu nome, mas digo em nome da professora Germana e do professor José, tem como aspectos prioritários a ampliação da qualidade dos programas profissionais e do Prof. Letras. O que nós desejamos como área é que nós tenhamos uma melhora da qualidade. Então, que a gente passe de Prof. Letras 4 para Prof. Letras 5 para Prof. Letras 6 para Prof. Letras 7, gente. Nós queremos excelência nesse programa. É isso que é o nosso sonho. E a gente tem como fazer, né, Miriam? Tem! Tem, Lu! O Matheus está colocando, está agradecendo, né, a sua colocação e está dizendo que é exatamente esse desconhecimento que acontece, né? E até ele deu um exemplo que ocorre aqui na Unesp mesmo. Então, por exemplo, a Proreitoria de Graduação, a Prograde, que a gente chama, abraça o PIBID com ex-identes, mas nem sempre a ProPG, a ProReitoria de Pós-Graduação, tem conhecimento dos mestrados profissionais e faz essa relação. Então, isso dentro de uma única instituição. Quando a gente pensa isso no Brasil, então, né, então, talvez, ao invés de ações locais, e aí fica uma sugestão para a gente pensar junto, né, para a gente, porque também é a gente que faz, talvez uma ação estratégica seria interessante, né, não sei exatamente como fazer, mas, enfim, eu tenho certeza que o Matheus, o Matheus é um professor nosso, eu não sei se você o conhece, aqui da casa, né, e ele trabalha diretamente com o PIBID, por isso a pergunta também, né, tenho certeza que Matheus, como eu, como outras tantas pessoas que aqui estão, estamos à disposição para o que precisar, né? E a Marili se inscreveu, acho que ela quer, ela colocar a questão porque não está aqui no chat. É a Marili. Marili, desculpa, eu estou sem óculos, desculpa, Marili. Tá bom. Gente, talvez a minha fala seja um pouquinho longa, mas eu estou muito preocupada, Miriam, e quero fazer a pergunta, perspectiva do nosso curso, porque, veja, com a história de Bolsonaro assumindo, né, no começo, e também pelo problema dos processos com as bolsas. Então, em 2018, nós não tivemos a seleção, em 2019, não tivemos a seleção e tivemos, quando nós íamos aumentar o nosso número de vagas para a entrada, porque nós tínhamos tido um determinado número, depois nós reduzimos um pouco, quando nós íamos aumentar, nós fomos instados a reduzir, e nós ficamos com 10 vagas, então nós temos 10 alunos aprovados. Não houve aula esse ano, né. Ao todo, o nosso curso, que estava no fluxo bom, estava bem, assim, né, caminhando bem, está agora com 18 alunos, né. Três alunos ainda de 2018, que por problemas médicos e tudo mais, então, estão ainda para defender, e 15 alunos de 2019. Aí, no ano que vem, entrará a turma que deveria ser de 2018, que depois está sobre 2019, e agora 2021, então, né. Mas a minha questão também, aí eu já levantei isso numa reunião particular, que a Germana, né, que faz parte do nosso programa, então, ela apontou, por exemplo, a necessidade daquelas reuniões que são feitas, como essa que nós estamos fazendo agora, então, nem que seja online, mas nós temos que fazer reuniões para debater os problemas, né, e ela apontou isso, mas acho que ninguém teve tempo ainda de nada, né. Mas a minha preocupação é a seguinte, com a redistribuição das disciplinas, parece que, ela até era necessário pelo prazo que os alunos têm para fazer, mas a literatura, que já era, né, em um número reduzido, ela ficou mais ainda, digamos, reduzido, o espaço dela no curso, tá? Tanto que eu estou vendo, esses dez alunos que entram agora, né, e se nós não aumentarmos as vagas e tudo mais, nós vamos ter aqueles três alunos necessários, aquelas três orientações necessárias para o professor, para poder avaliar bem o programa, né, embora isso tenha caído e não tenha caído na CAPES, porque também o professor ficar durante um quadriênio no orientar três alunos é muito, é muita coisa também, é muito pouca coisa, digamos assim, né, mas nós não teremos isso, e principalmente pelos professores de literatura, eu mesma até hoje orientei três alunos, quem eram os alunos que geralmente pela própria organização do nosso curso, quem eram os alunos que iam para a literatura, os que já entram com paixão pela literatura, mas pela distribuição e tudo mais, eles são sempre mais instados e direcionados praticamente para a linguística, entendeu? Então, agora ficou pior ainda, e eu tenho depoimentos, eu comecei a trabalhar, trabalhei sempre com literatura infantil, né, eu comecei na segunda turma, se não me engano, assim eu fiquei, na época o meu nome entrou, por que que eu estou no curso? Vou fazer todo o histórico porque a gente tem que refletir, né, eu entrei porque o nosso curso que foi em estado, nós tínhamos nota 3, nós precisávamos melhorar, o IPGL, né, e, na verdade, nós fomos pensados e fomos praticamente sentados a entrar também no Profiletras. Aí entramos, então, tanto que tem um grupo dos remanescentes, alguns já até saíram, que estão lá no PPGL, né, que estavam desde quase do começo do PPGL, eu estou falando do PPGL, que é o acadêmico, né, e depois, e daí entramos no Profiletras, e houve um grupo novo, então, de professores, inclusive de universidades aqui da UFPA, mas das adjacências, nem todos da UFPA mesmo, de Belém, né, que entraram no curso. E aí, quando eu comecei a dar aula, sinceramente, eu, assim, fiquei assoberbada com a beleza da proposta, com, assim, a qualidade, as discussões que nós tínhamos, os alunos, né, tanto que eu fiquei até com vontade de sair do PPGL e ficar no, só no Profiletras. Estou coordenando o curso porque, pela minha experiência que eu já tive lá atrás no PPGL, né, e como fui, e esses professores da, das outras áreas, geralmente, eles estão tão assoberbados de trabalho, e falta a prática, eles têm medo de enfrentar a coordenação. Então, eu fui vice da IACI e depois, então, aceitei a coordenação esse ano por causa disso. Mas, se for pensar, né, nessa proposta e futuramente, eu, meu perfil nem vai mais entrar nisso, porque eu não tenho, assim, para ser uma professora do curso, porque vai faltar orientação, né, para mim, vai faltar o papel principal, digamos assim. E a disciplina de literatura infantil, que ficou agora como uma optativa, ela, assim, nossa, você sabe, você foi minha aluna, você sabe que eu não termino um curso sem fazer uma avaliação final da disciplina, e ali se avalia tudo, né, e tal. Então, era lindo, e sempre foi lindo o depoimento dos alunos, e principalmente dessa primeira turma, tinha aluno, assim, aluno tão bom, e dizia assim, olha, eu não acredito que eu não conhecia Lobato até hoje, né, então, veja, não adianta o professor de língua vai ser tão bom assim, se ele for tão especialista numa área, mas ele não conhece os autores, certos autores da literatura brasileira, né, então, eu fico assim, eu fiquei muito chateada com essa mudança, essa reorganização das disciplinas, esse preterimento da literatura para segundo plano, que já era, ela já era pequena, respeitada, mas ela ficou mais ainda preterida, e eu vejo o seguinte, uma solução, por exemplo, que a professora Maria de Fátima sempre foi, ela defendeu, ela já foi coordenadora do curso, também professora de literatura, agora nós somos cinco professores de literatura, o que nós vamos fazer no curso, né, se não aumentar a demanda, e também, mesmo aumentando a demanda, a gente tem que parar com esse negócio de professor de literatura entrar para a literatura só por causa da paixão, ele tem que também ser mobilizado num começo, pelos projetos e tudo mais, né, e a disciplina de metodologia fica lá no começo, mas não é, geralmente, ele é lecionado por um professor de literatura, né, então, no caso, tá, eu acho que o que a professora Maria de Fátima falava era o seguinte, houve essa necessidade de essa reorganização das disciplinas em função do prazo, mas será que não seria a hora de nós pensarmos um pouquinho que o prazo desses professores poderia ser um pouquinho mais estendido, principalmente depois que eles perderam a bolsa, que nós temos aquele número tão restrito de bolsa, né, então, eles têm que trabalhar, eles têm que atender a demanda da, 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 do curso, tem que atender a demanda individual, então, seria o caso de o prazo deles ser um pouco mais estendido, né, e, e aí, então, nós poderíamos ter ficado com aquelas, com as disciplinas na formação, na conformação que nós tínhamos e com peso maior em literatura. É isso, por enquanto, mas eu estou, assim, muito preocupada, sabe, com o programa e também essa questão da valorização e desvalorização, eu fiz um, é, o caminho contrário, né, quer dizer, eu, quando eu comecei, eu nunca desvalorizei o curso, mas quando eu entrei é que eu senti, realmente, a importância do curso. Agora, eu vejo o seguinte, que parece que o Prof. Letras, pelo menos aqui na nossa instituição, ele é quase que uma porta de entrada para depois ir para o PPGL, porque parece que quase todos os professores que estão lá, apesar de assoberbatos de tanto trabalho também, por isso que daí ninguém quer assumir a coordenação, eles querem participar do PPGL, entendeu? Então, tanto que quase todos estão nos dois agora, então, nós fizemos no caminho contrário, nós estávamos no PPGL e fomos em estados aí lá, e alguns já até saíram, porque não aguentaram, Rojão, e eu também, olha, eu não consegui fazer nenhuma reunião, assim, participar do webinário do jeito que nós poderíamos ter organizado aqui, embora tenhamos professores bastante produtivos na área, e que têm participado de muitas, muitos webinários, porque eu estava com quatro doutorandos, eu levei a defesa quatro doutorandos no PPGL, então, a minha carga de trabalho é muito, estou com mais uma aí que vai defender agora, então, muito intensa, extensa, digamos assim, né, e aí eu fico admirada de ver que os professores estão no Prof. Letras e querem participar do PPGL, então, quer dizer, para que aumentar tanto a carga de trabalho desse jeito, se eles estão lá fazendo um trabalho bom e bonito, então, o que parece que é essa desvalorização mesmo, né, parece que é um curso menor, e é a porta de entrada para depois conseguir uma produção e ir lá para o outro, não desmerecendo esses meus colegas de forma alguma, mas eu acho que seria a hora que nós, assim, nós temos que dar uma revitalizada em tudo isso para que a coisa cresça e não, não, e não feneça, né, então é isso, vou parar por aqui, tá, obrigada pela, pela audiência. Eu quero saber, você coloca a questão das bolsas, né, Marlene, então, realmente, esse foi um problema muito sério que o Prof. Letras teve em relação aos processos da bolsa, e assim que eu entrei, essa era uma das questões, eu até nem estava sabendo do problema, e aí eu fui imediatamente falar com o professor Lira, que é responsável por esse setor lá das bolsas na Capes, e aí ele me pôs à par da situação. Então, nós como área, né, nós somos responsáveis pela questão da avaliação e da apreciação dos custos, nós, infelizmente, não temos gerenciamento absolutamente nenhum em relação à questão das bolsas. O que nós, como área, podemos fazer é tentar realizar um movimento de apoio à questão do financiamento das bolsas, e isso eu já manifestei pessoalmente ao professor Lira, né, já falei com ele pessoalmente, já falei com ele, inclusive por telefone, que essa ajuda é fundamental para que os profs continuem. E ele tem noção disso, gente, tá, não é uma questão de boa vontade ou não, eu acho que talvez o que nós tenhamos que fazer seja um movimento tipo assim, nacional, sabe essa coisa que todo mundo vai para as redes, e aí eu queria pedir até ajuda para vocês, né, essa coisa de todo mundo ir para as redes e ficar colocando o próprio Letras tem que ter bolsas, o próprio Letras tem que ter bolsas, não sei, a gente podia criar uma propaganda, uma publicidade em torno disso e espalhar pelo Brasil inteiro, porque aí sim a gente força o governante, você entendeu, a pessoa que tem o poder de assinar com a pena dele lá e fazer com que essas bolsas existam, porque nós realmente não temos como fazer nada em relação a isso, e é assim, é de chorar que a gente tenha tido editais cortados, né, por causa desta questão, e aí ele estava me explicando lá, inclusive me citou dados numéricos, que se as ações do próprio Letras progredirem, que estão progredindo, ele compromete inclusive outros Profes, não só o Letras, entendeu? Então assim, é uma questão seríssima, mas eu acho que é legítima a nossa reivindicação, e eu acho que a gente tem que fazer trabalhos extra, como é que eu vou dizer, assim, fora da questão aqui do institucional, é colocar no WhatsApp, no WhatsApp, é colocar no Instagram, é colocar no Facebook, talvez a gente crie um logo, alguma coisa assim, profiletras e bolsas, sei lá, alguém podia criar isso aí, e a gente fazer a coisa circular, para fazer pressão no nível político mesmo, tá? Mas o professor Vida também não tem condição de ele falar vou dar bolsa ou não vou dar bolsa, né, ele vê a questão matemática, eu não tenho dinheiro, então eu não posso abrir de tal, tá? Mas a luta é da área, sim, e essa questão da reformulação do profiletras, que você fala da grade, das disciplinas, Marli, eu não poderia falar nada porque, assim, eu não me lembro exatamente como é que era a grade antiga, como é que é de agora, né, mas eu acho legítimo você falar, colocar isso nos fóruns do profiletras, para que vocês possam ver a melhor maneira de viabilizar essa, essa, esse protagonismo aí da área de literatura, sim, eu concordo totalmente. tá bom, tá bom, obrigada. Acho também que uma questão importante, essa que a, toda a fala da Marli, né, eu agradeço, mas é muito importante também essa questão, como você estava falando, Miriam, né, e eu chamei de preconceito, né, da desvalorização, essa questão de entender o profiletras como uma porta de entrada para a pós-graduação, para aquele professor ou um grupo, né, que ao invés de estar pensando de fato na formação e na intervenção direta na educação básica, que é a grande questão, né, é a grande importância, né, isso também, eu acho que é uma questão que a gente tem que mudar, é uma mudança de mentalidade que também demora, né, também é processual, né, não dá, não dá para usar o profiletras como um trampolim para fazer carreira, né, assim, falando bem, de uma maneira bem direta, né, porque, ao contrário, ao mesmo tempo, quando a Mari coloca, eu quando entrei, vi como era e até tive vontade de sair do acadêmico, a gente ouve outros colegas dizendo, né, que isso também aconteceu, exatamente pela importância, né, de prática, né, como você coloca, de se pensar de fato a estruturação e a educação, e eu acho que ainda o próprio letras, ele tem uma, uma importância que é de rachar, né, romper com os muros, né, as bolhas, né, academia e educação básica como se fossem coisas diferentes, e não, ao contrário, né, a gente tem que caminhar junto, então acho que essa também é uma questão importante, né, que a gente já falou sobre ela. Eu deixo aberto para outras questões, tem alguns comentários no chat, depois eu te mando o chat, tá, Miriam, para você ler tudo direitinho, porque na gravação ele vem junto, né, aí eu te envio, e eu abro para outras questões, se alguém mais quiser falar, ou colocar aqui, porque às vezes a pessoa é tímida. Mais alguém? Não? Bom, são 11h10, agora, o nosso horário era mais ou menos até 11h30, tem uma questão que eu queria colocar, vocês viram no início que eu trouxe um depoimento, os nossos depoimentos estão todos lá no webinário, eu acho que essa foi também, Miriam, uma tentativa de dar voz aos nossos egressos, em contraposição àqueles que processam e dizem, ah, tá me faltando e eu quero dinheiro, né, o agradecimento e o reconhecimento do programa na voz dos próprios alunos, né, a ideia desse webinário é também a gente ter convidados de fora importantes como você, como o Gonçalo, como o Fará, como a Ana Cristina Altma, como o Roxane Rojo, né, que vieram falar conosco, mas também professores do próprio Profiletras, não só da Unete, mas de outros próprios, como foi o caso da Isabel, da Ana Crélia, da Luísa, né, que vieram falar conosco, e também dos nossos alunos, então a gente ter mesas redondas com os nossos regressos, alguns deles, não dá pra fazer com todo mundo, foi o primeiro, aos pouquinhos a gente vai chamando os outros, pra ninguém ter ciúme, né, pra que eles também mostrassem e trouxessem, né, exatamente qual foi a sua experiência e como que a passagem pelo programa trouxe um diferencial no seu dia a dia, no seu processo de ensino-aprendizagem, né, eu acho que isso é de fato transformador e quando a gente vai conversando com eles, a gente vai tendo a noção, eu acho que às vezes eu sou muito sem noção e eu não tenho muito, né, a noção do que a gente faz, né, da importância do que a gente faz e aí ouvindo eles falarem isso é muito gratificante, né, então era um pouco essa a ideia, não sei se você é, colocar, quer colocar alguma questão, ainda tem alguns comentários? Eu só gostaria de agradecer, assim, a oportunidade da fala, como eu disse a você, é uma fala institucional, mas eu acho que ela é oportuna no sentido de ressaltar a importância da nossa área no cenário nacional para a educação básica e de ressaltar o trabalho fundamental desses programas profissionais para que a gente possa, né, ao longo do tempo realizar essa mudança de qualidade do ensino básico brasileiro, né, e ajudar a formar esses professores que é o que estão, os que estão no chão mesmo da escola trabalhando efetivamente com os meninos lá que precisam também receber uma formação cada vez mais qualificada. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço mais uma vez, Miriam, e também quero agradecer institucionalmente a rede toda, né, que tem, não tem medida esforços, ao contrário, a gente tem levado na raça muitas das vezes, né, esse programa. Então, eu também quero agradecer aos coordenadores, aos colegas da Unesp, de outras unidades, e em especial dentro desse quadro imenso, gigantesco, né, que a gente tem, que a própria Miriam trouxe, a amplitude e a, imagino, fico eu imaginando a demanda, né, desse, e as diferenças de, as heterogeneidades, né, das localidades, e ao mesmo tempo a união que se tem que ter num programa que é em rede, que é um só, então, essa, esse jogo de cintura que a gente tem que ter para pensar juntos esse programa tão amplo e tão importante. muito obrigada a todos. Para aqueles que vierem à tarde, às duas horas, nós temos a conferência com o professor Gonçalo, que é, que vai falar um pouquinho sobre historiografia conosco, e a gente encerra hoje o nosso webinário com essa, com essa conferência do nosso convidado estrangeiro, né, eu coloquei aqui no chat algumas, algumas informações mais técnicas, mas também coloco à disposição para atender qualquer demanda que seja alguém que queira conversar, tá bem? Muito obrigada. Obrigada, parabéns Miriam, outra hora a gente conversa mais, mas nós temos que discutir mais essas questões do curso, principalmente da questão da literatura. Howard, obrigada pela indicação ali, vou ler o texto. E hoje ainda a gente tem que terminar a sucupira, então, Luciane, não poderei participar mais. Obrigada, um abraço a todos, tá? Obrigada a todos, um grande abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.